87ª lição Uma noite sem nada para fazer Que chatice! Não creio que passe nenhum bom filme no cinema. E se fôssemos ver televisão à tua casa? A minha televisão está variada. E não é tão cedo que a mandarei arranjar. Por que é que embirras tanto com a TV? Porque dão maus filmes, telenovelas, publicidade e programas sem o mínimo interesse. Podíamos pelo menos ir ver o noticiário à minha casa. Se nos despacharmos, ainda chegamos a tempo. O noticiário ainda é pior. Guerras, violência, mexericos. Em resumo, a sociedade em espetáculo. Não te julgava tão politizada. Não se trata de política. Trata-se de bom senso. O que nos forçam a ver é, na maioria dos casos, um insulto à inteligência. Não estás a exagerar um pouco? Só deixarei de exagerar quando a televisão deixar de me irritar. Exercício Gostava de ir ao cinema, mas não creio que haja nenhum filme bom. Também não creio que a televisão dê nenhum, infelizmente. Aliás, eu não creio que a televisão esteja em bom estado. Achas que a Maria tem um vídeo? Podíamos ir à casa dela. Não me parece que a Maria tenha um vídeo. Deve estar avariado. Creio que ela já o mandou arranjar. Podemos-lhe telefonar. Não creio que ela esteja em casa a esta hora. Telefonamos mais tarde. Eu creio que ela está. Saia do trabalho às seis e já são sete horas. Não creio que ela esteja em casa.